MÚSICA Então, a gente... Na verdade, eu conheço o Ken há bastante tempo. Eu pedi, na verdade, uma chance para a gente poder dividir com o maior número de pessoas possível esse projeto dos Kennedys. É um projeto... Bom, a agência se chama Wyden Kennedy. Então, o Kennedy é o cara mais artista da agência, o sócio mais... Ele era o diretor de arte, vive em Portland até hoje e voltou a ser artista, não é mais sócio, não é mais executivo da agência. E é o cara que lidera os esforços de educação e de cultura da agência. Então, em vários escritórios da Wyden existe um projeto chamado Kennedy. Na maioria dos casos é uma escola, porque é em Amsterdã, em Portland, onde às vezes as pessoas até pagam para fazer um curso de um ano na agência. Em alguns casos não pagam e é só uma escola, mas é um processo seletivo de performance. Enfim, então a gente usou o nome Kennedys para fazer o nosso projeto em São Paulo, que, diferente da Europa e dos Estados Unidos, é um projeto que tem um caráter, uma inspiração social. Então, deve estar de cabeça para baixo. É isso. Enfim, diversidade. Acho que está claro que é um assunto que está em voga. É inegável que é bom. É bom para as agências de propaganda, é bom para os clientes, é bom para as marcas, acho que é bom para as pessoas. A grande questão nas agências é como é que a gente consegue mostrar diversidade para as marcas e para as campanhas que a gente faz se a gente não tem diversidade dentro da própria agência. Então, parece uma coisa lógica tentar trazer essa diversidade para a agência. trazer a pauta é legal, mas trazer a vivência seria mais legal. A questão é que não dá para a gente esperar resultados novos fazendo sempre a mesma coisa. Quer dizer, se a gente vai recrutar, fazer um programa de estágio super criterioso, com uma prova de conhecimento geral, super foda, ou vai fazer programa de estágio distribuindo cartazes na FAP ou na USP, a chance de você obter diversidade é muito pequena. Então, é muito fácil também eu virar para a gente pensar, pô, eu tentei, mas eu não consegui, porque não tem. Claro que não tem. Onde a gente costuma buscar, não tem. Então, se a gente continuar buscando nos mesmos lugares, a gente vai continuar achando o mesmo tipo de pessoa. Então, a gente quis quebrar, e aí a gente passou a não ficar mais satisfeito com essa resposta, que era, porra, mas não tem. A gente falou, cara, se não tem, vamos dar uma olhada nesse ciclo todo, e a gente tentou quebrar ele do início. Qual é o início? É por onde as pessoas entram na agência. Juro que eu estou apontando aqui. Então, é, né, eu falei sobre isso, eu procurei, mas não achei. Então, a gente criou esse conceito de meritocracia na largada. A gente atende a Ambev, entre outros clientes, e o Brito, que é o presidente da Ambev, tem um vídeo dele bem interessante no YouTube, depois, para quem quiser, sobre meritocracia. E ele fala que meritocracia não é tratar todo mundo igual, é tratar diferente, pessoas diferentes. E eu acho do caralho, mas eles tendem a aplicar isso na ponta, né, que também acho do caralho. Então, a gente resolveu criar o conceito de meritocracia na largada. Eu preciso dar uma largada diferente para pessoas diferentes. E aí, uma vez dentro da agência, putz, a gente vai tentar ao máximo possível equacionar as diferenças, e daí para frente, está todo mundo junto. Mas a gente nunca tinha feito isso, né? A gente tinha programa de estágio na agência, mas nunca tinha feito esse projeto. Então, como é que você faz pela primeira vez? A gente buscou ajuda dentro e fora, né? Dentro porque, cara, é importante manter a cultura da agência, é importante ter gente que já está há muitos anos na agência, super envolvida no projeto. Fora porque a gente nunca tinha feito. Então, a gente buscou uma consultora que nos apresentou outra consultora, que foi a Luciana, que nos apresentou o Vitor, que a gente contratou para dirigir o projeto desde a fase de recrutamento até hoje dentro da agência. Então, difícil fazer isso, né? Difícil pegar um atendimento, pegar um planner para tocar esse projeto, além das coisas que ele já faz no dia a dia. Então, a solução foi a gente trazer o diretor, uma pessoa de fora. Muita conversa, né? Porque quando você traz uma pessoa de fora da agência para uma posição importante, ela vem com a cultura dela, né? O Vitor, por exemplo, tinha muita experiência em ONG, ONG educacional, ONG de cultura. Então, como é que a gente alinha a cabeça de ONG com a cabeça de uma agência de propaganda que tem esses clientes que a gente tem? E Always Beto é uma sensação de que, cara, a gente sempre falou, isso é um piloto, isso é um piloto. Ah, não sei, isso é um piloto. Então, até hoje que está acabando a primeira turma, tem várias coisas que, não sei, que a gente provavelmente mudaria para o ano que vem, que a gente aprendeu, que a gente vai consertar, mas essa cabeça aberta de todo mundo para saber que aquilo era um piloto é super importante. Como que a gente recrutou? Então, como eu falei no começo, a meta era buscar a diversidade social. Então, aonde a gente foi buscar, né? A gente, através do Vitor e através dessa consultora, a gente buscou em quatro ONGs ligadas à comunicação. O ENOIS, a CTC Digital, Escola de Notícias e o CRIAR. Enfim, para o próximo ano, por exemplo, agora a gente já está estabelecendo um contato com a Universidade Zumbi dos Palmares, por exemplo. Porque eu acho que depois que você abre também, começa a aparecer mais. Então, legal, vamos melhorar para o próximo ano. Mas fizemos com essas quatro ONGs. Apareceram, a gente, a primeira fase foi uma entrevista online, um questionário online. Depois a gente fez uma dinâmica na agência com 29 pessoas. Depois 20 entrevistas pessoais, onde a gente selecionou 9. A gente queria selecionar até 10. Acabamos selecionando 9. Então, esse foi o dia que as pessoas vieram, os 29 vieram até a agência. Esse cara aqui é o Vitor, por exemplo. Depois a gente fez... Esses são os 8, e de novo, esse aqui é o Vitor. Os 8 que a gente terminou selecionando 9, mas a Gabi, logo na primeira ou na segunda semana, recebeu uma oferta da Prefeitura de São Paulo para trabalhar na Secretaria de Educação e acabou indo para lá. Então, a gente teve, ao longo do ano inteiro, uma turma com 8 pessoas. Mas como é que você simplesmente joga, coloca essas pessoas para dentro da agência? Então, desde o início, o primeiro encontro, a gente teve uma palestra com o Tony Marlon, onde a gente estabeleceu o conceito de mentores. Então, como eram 9, a gente pegou 9 pessoas de dentro da agência para cada uma ser mentora de um dos Kennedys. Nada a ver com a área que a pessoa estaria, mas é só um mentor. Qualquer dúvida, qualquer queixa, qualquer conversa mais íntima, para a gente desenvolver uma relação de proximidade entre essas duplas ao longo do ano. E esses mentores nunca mudaram, independente da área que a pessoa terminou escolhendo. A gente aula. Então, o Kennedys também tem uma faceta escola. Porque, de novo, não dá para imaginar que o cara que nunca fez uma faculdade de propaganda vai chegar na agência dominando conceitos de mídia, conceitos de planejamento, enfim. Então, a gente trouxe professores de fora da agência, também, para matérias que a gente não domina. Recrutou pessoas de dentro da agência para dar aula. Então, o Renato falou de redação publicitária, eu falei de atendimento, a Stephanie e o Ale deram aula de mídia. Enfim, não quero ser injusto, mas muita gente deu muitas aulas. E aí, na primeira metade do projeto, o grupo tinha aula de manhã e rodava na agência, entre os departamentos da agência, na parte da tarde, até que depois escolhi uma área, como um programa de estágio, depois escolhi uma área para ficar nela na segunda metade do projeto. A dieta cultural é uma coisa que a gente tem para a agência toda, então, é um projeto de levar a agência inteira a exposições, a museus, a trazer palestras para dentro da agência. Então, a gente incluiu os candidates no programa normal da dieta cultural. Rotação na primeira metade do programa, para que eles também pudessem escolher a área. E é engraçado, porque eu acho que a maioria das pessoas entrou querendo uma área e terminou em outra. Acho que muita gente tem na cabeça que a agência de propaganda é criação. Enfim, muitas pessoas acabaram mudando de ideia ao longo do... Depois, na segunda metade, cada um escolheu a área e ficou na área até o fim do projeto. O projeto, a gente tem o dia do aniversário da agência, é 1º de abril, e, geralmente, a festa de fim de ano da agência é no começo de dezembro. Então, é um projeto de oito meses, de abril a dezembro, parece um tempo razoável, todo mundo entra junto e o projeto termina junto para todo mundo. Principalmente no começo, reuniões semanais, a gente conversava sobre como é que foi essa semana, como é que está sendo entrar na agência, o que é diferente, o que é novo, para que eles também se sentissem sempre parte da agência e a agência, como a gente escolheu os mentores, como a gente fez essas reuniões. Acho que, desde o início, todo mundo da agência que participa e participou ficou muito feliz, funcionou desde o início. E o Victor, de novo, é fundamental você ter uma pessoa que só cuida disso, que não tem que parar a outra coisa que está fazendo para cuidar do projeto. Então, eu ressalto, porque acho que o objetivo de eu estar aqui é contar isso para que mais pessoas possam fazer um projeto parecido. Então, acho que tem uma... Estou tentando contar as coisas que funcionaram também. E, como eu falei, de abril a dezembro. Então, por exemplo, isso é a Stephanie, essa aqui é a Stephanie da mídia, isso é o que seria uma aula do assunto mídia. Claro, não foi uma aula só sobre mídia, mas isso é um exemplo. O Alê, que é o nosso diretor de mídia também, e a Stephanie, de novo, fomos a Vice conhecer outros veículos, conhecer outras pessoas, conhecer também o mundo fora da agência. Agora funcionou. E aí, eu falei um pouco de cuidar na entrada, e aí, como é que a gente cuida da saída? Porque é claro que nem é o objetivo e não é fisicamente possível que a gente contrate ao final do projeto os oito, ou os nove, ou os dez. Então, como é que a gente também prepara as pessoas que ficarão e as pessoas que, no fim, não ficarão? Então, dois meses antes do fim do projeto, a gente entrou com uma coaching em grupo e individual para começar a conversar com as pessoas, porque não necessariamente o cara que passou oito meses em uma agência quer ficar em uma agência. Então, a gente teve um, que é claramente um artista, e o cara, o sonho dele é trabalhar como ilustrador com o Maurício de Souza. Pô, no que a gente puder ajudar, ele não quer trabalhar em agência. O outro, depois de passar oito meses na agência, descobriu o que é ser barman. Ótimo. Mas como é que a gente ajuda? É fundamental. A gente não pode exigir que pessoas de 20 anos de idade tenham certeza absoluta do que querem ser e sejam obrigadas a tomar essa decisão. E também, por exemplo, nesse caso, a gente tem ajudado a apresentar para outras empresas, para outras agências, ou para continuar uma experiência de estágio, ou para, quando é fora de agência, para a pessoa começar a trabalhar. E, como resultados, meritocracia na largada, meritocracia na chegada. Então, no fim, a gente está mantendo quatro dos oito, que para a gente foi um resultado que me surpreendeu, foi muito positivo. Eu posso garantir que não tem nenhum critério que não seja de meritocracia na escolha dessas quatro pessoas. Uma na mídia, uma na criação e dois planners. Os dois planners, inclusive, estão aqui na sala hoje. E os outros quatro, como eu disse, a gente está ajudando a se recolocar ou a procurar uma outra oportunidade. A gente já percebe o impacto, desde o início, nas pessoas e nas ideias que a gente desenvolve na agência. Eu lembro que uma vez, eu acho até que foi o Tuyu que estava em uma reunião de PPM, quando eles estavam rodando ainda as áreas no começo, e a gente estava fazendo um filme de Lacta. E aí a pessoa, não sei se foi você, a pessoa me falou, cara, só tem branco nesse filme de vocês. E, puta, é verdade. Desde o início, tem ajudado muito. Quem foi mentor, quer ser mentor de novo. Quem não foi, quer ser. A gente percebeu que causou um puta ciúme nos estagiários, porque a gente, esse ano, ainda teve um programa de estágio e um programa Kennedy's. Então, acho que a gente nunca deu também tanta atenção, tanto cuidado com o programa de estágio. O cara, na verdade, é escolhido porque já tem um talento numa área para ser estagiário e é jogado dentro da agência. Então, outros estagiários falaram, porra, e a gente? A gente não tem dieta cultural, a gente não tem aulinha, a gente não tem mentor. Então, o que a gente resolveu fazer para o ano que vem é chamar, é fundir os dois projetos e chamar tudo de Kennedy's. Então, a gente vai continuar tendo duas portas de entrada. A gente vai continuar tendo a porta social, a porta do CRIAR, do É Nóis, da Universidade Zumbi dos Palmares e a porta do programa de estágio, que eu também chamo de porta FAAP, que precisa continuar existindo. Então, se forem 12, a gente vai recrutar seis de cada lado e desde o primeiro dia, que vai ser dia 1º de abril, tudo vai ser Kennedy's. Então, de novo, continua sendo um piloto, a gente também nunca fez isso, mas aí os 12 vão ter o mentor, todos vão ter aulas juntos. E, de novo, alguns já sabem aquilo que vai estar sendo falado na aula, outros não sabem. Putz, estamos tentando acertar. Então, esses são os principais resultados. A gente já renovou para 2017. A partir de fevereiro, quando voltam as aulas, a gente começa a recrutar de novo para que em 1º de abril possa começar a próxima turma. E, na verdade, como eu falei, o grande objetivo aqui é que outras agências, outras empresas possam fazer. Ele está formatado, ele foi produzido para ser copiado. Então, a minha única restrição na coisa de chamar Kennedy no início é que, puta, o nome da agência é Whiting Kennedy, parece uma coisa só nossa, mas, cara, botem o nome que vocês quiserem, puta, fiquem super à vontade. Adaptem, talvez possam menos pessoas, talvez na sua empresa não precise em uma determinada área, mas é muito fácil de fazer. Não é um programa de estágio, porque a maioria dessas pessoas não está na faculdade, logo, você não consegue ter o acordo com a faculdade. Então, você precisa contratar desde o início, mas qualquer empresa, cara, que tem mais de 100 funcionários, qualquer agência de propaganda desse tamanho tem toda a condição de fazer isso. É, pois é, eu estava dizendo. E aí, sei lá, está aqui meu e-mail, está aqui o e-mail da Lu, a Luciana Bobadilha foi a consultora que nos ajudou, que continuou como consultora o ano inteiro. A gente encontra com ela toda semana. Ela poderia perfeitamente ajudar outra empresa a fazer isso. A gente tem os próprios candidates que vão continuar na agência, que já vão nos ajudar a recrutar para o ano que vem. E, enfim, tentei resumir em 10 minutos, mas estou super aberto, super à disposição para ajudar qualquer outra agência, qualquer outra empresa que quiser fazer um programa parecido. Muito obrigado. A minha palestra lá vai ser mais, a gente vai mais falar mesmo. Nossa, adorei, essa camisa do Parti 1. Pô, demais, já estou me sentindo em casa. Para quem não entendeu, é um rapper de São Paulo, bem legal. Eu comprei essa camiseta, a camisa está escrita assim, Deus é todo mundo sorrindo ao mesmo tempo. E aí eu saí da galeria, o Parti 1 que me deu, falou, gato, toma essa camiseta, usa aí. Falei, pô, da hora, obrigado, e eu pus na hora. Aí passou um cara e falou para mim assim, e aí, irmão? Ele me deu um abraço, aí eu pensei que era assim, ah, porque a gente é preto, o cara, na paz do Senhor. O cara achou que era uma parada gospel. Ela falou, na paz do Senhor também, está tudo certo. Mas é muito louco essa questão da mensagem. E eu acho que até nessa camiseta a gente vê isso, né? Como é importante você conseguir dizer o que você quer dizer, mas, às vezes, você pode usar empatia. Pô, o cara está vendo a mal intenção, ele me deu um abraço, está tudo certo, eu não vou entrar numa questão de discutir religião com o cara. Não, ele veio com aspecto super positivo, eu devolvi com um sorriso e um abraço. O meu trabalho no coletivo Sistema Negro, ele, na verdade, coletivo, aqui está só uma parte dele, aqui é o núcleo duro, assim, vamos dizer, as pessoas mais próximas. A gente quer garantir o protagonismo negro. Porque a gente vê muito a galera falar sobre diversidade, é muito legal ter negros em todos os lugares, mas, muitas vezes, a publicidade usa o negro como totem. Então, assim, eu garanti, eu tenho um pretinho aqui, está tudo certo, a minha propaganda é moderna, é legal, botei um japonês aqui, botei as gays, botei não sei o quê, está tudo garantido. E eu acho que não é isso. Por isso que eu acho que se tiver o protagonismo, o verdadeiro, o sincero, a gente consegue realmente produzir peças com diversidade honesta. Eu percebi isso, eu acabei, de certa forma, hackeando um pouco isso. Eu percebi que, nas agências, eu não conseguia ter esse espaço, eu nunca trabalhei com publicidade diretamente dentro de uma agência. Eu trabalhei para a gráfica, primeiro, para a Burt, então eu trabalhava com todos os publicitários, trabalhei na Casa do Vaticano, eu cheguei a ser diretor à noite, na Casa do Vaticano, no turno da madrugada, era uma loucura, quando eu saí do Senai, e eu sempre achei caminhos para hackear. E o que eu vejo, eu até gostei muito desse projeto do André, eu até comecei a conversar um pouco com ele, porque, na minha trajetória, eu fiz curso técnico, eu não terminei a faculdade. E foi a forma que eu achei para hackear isso. Então, através do programa de estágio, eu entrei na Burt, que era a maior gráfica do país, consegui virar diretor na parte da noite, do atendimento, uns nomes super abstratos, numa gráfica, e aí eu tive contato com a publicidade. E lá eu percebia que não tinha negros, diretores de arte, tinha um, que, aliás, ainda está em atuação, o Ed Murphy, da Léo Burnet, era o único, era o único, era muito assustador, eu conhecia todos os diretores de arte. A Burt foi a primeira gráfica a ter banda larga, então eu fazia tráfico de MP3, na época de Audio Galaxi. Eu passava a noite inteira baixando e ficava trocando música com a galera, então eu fui fazendo uma coletividade muito forte com a maioria dos diretores de arte. E eu achava muito estranho, eu falei, cara, eu não vejo o meu povo aqui. E eu entendo porque eu não vejo, porque a sociedade tem um racismo estrutural e que vai bloquear mesmo se a galera chegar. A galera não tem a questão da representatividade, você não vê um outro negro ali, então você acha que vai ser impossível, porque, pô, o sistema sempre vai te barrar. Por isso que, no caso, o nosso trabalho no Coletivo Sistema Negro, ele ajuda a isso, ele ajuda a garantir o nosso protagonismo para que outros negros olhem, se inspirem e falem, se ele chegou, eu posso chegar, eu posso conversar com esse cara e conseguir. Muitas vezes, quando eu falo isso para uma patria que tem não negros, as pessoas falam, tá, mas, pô, mas, não sei, eu consigo assim também, eu já consigo de outra forma, por que vocês se olham ou vêm com aquele discurso de vitimismo? Eu falo, cara, é que para vocês já está posto, é muito normal. Eu entendo que vocês não vão problematizar isso, mas, tipo assim, respeita quem está passando por isso, porque é uma necessidade mesmo, é real, né? O Coletivo, ele começou fazendo festas de rua. Um dos meninos, eles participavam, o Márcio, que é esse daqui, ele, o Márcio e o Ed, são do início, da primeira formação, eles participavam de festas de rua, de várias festas, muito com esse foco de ocupar a cidade mesmo, isso há uns 3, 4 anos, estava bem forte em São Paulo, logo depois da geração do Kassab, liberou as festas na rua, então a galera começou a fazer mais, e eles perceberam que não tinha um protagonismo negro nas festas de rua, então você tinha festas de Afrobeat, que só tinham de dias brancos, e não é um problema, a gente pode discutir apropriação cultural, enfim, tem gente que realmente entende, respeita, sabe de onde vem aquilo e está, enfim, está tocando porque tem uma paixão real, e tem muita gente que não faz nem ideia e faz porque é modinha, ou por alguma outra necessidade, que de certa forma é o que muito acontece na publicidade, a publicidade vai lá, nem se aprofunda, nem entende, pega aquele ícone, dá uma reprocessada e pronto, temos a nova coleção da Farm Negra, sabe? Com uma manja branca, quer dizer, você não entendeu nada, você não se aprofundou, você pegou aquele símbolo, reprocessou e jogou. E isso, quando bate nas pessoas, tem um efeito nocivo, porque você tem uma audiência que é qualificada e vai falar, cara, eu não reconheço essa merda que vocês fizeram. E tem uma outra galera que não vai se identificar porque vai achar o símbolo postiço mesmo, vai perceber que não tem uma verdade ali. O coletivo, então, a gente garantiu essa questão do protagonismo. A gente começou a fazer as nossas festas, e geralmente a gente toca no esquema que a gente fala o back-to-back, então sobe todo mundo do coletivo, ligam vários computadores e é muito forte a imagem de você ver porque a gente não está acostumado. Você vê, tipo, seis, oito negros em cima tocando uma música. Oito DJs negros tocando uma música tocando uma festa. O que a gente percebeu no começo, e aí a gente começou a fazer uma autocrítica na questão da diversidade até dentro do coletivo, o que a gente foi percebendo é que a gente falou assim, cara, como era tudo muito coisa de amigo, de brother, a gente foi perceber que só tinha homem. Eu falei, cara, legal, só tem homem. Então a gente sempre tentou, depois entrou a Isis, foi uma das últimas que entrou, também nessa lógica, a gente nunca fez uma página, tem a página do coletivo, tem o Medium, tem um monte de canais de conversa com a gente, mas a gente nunca quis fazer também um lugar que você entra, preenche um guichê e entra para o coletivo. Não, entra quem cola nas festas, quem cola nos eventos, quem cola nos debates, quem discute com a gente vai virando amiga e vai entrando no grupo. Mas a gente teve que fazer essa autocrítica. E é uma das formas que a gente achou para conseguir garantir a diversidade foi convidar parceiros, ONGs, outras festas para tocar com a gente. Então, assim, sempre quando a gente toca a gente chama Baticu, que é uma festa LGBT de negros periféricos, na sua maioria, enfim. E a gente sempre chama eles para tocar, ou a DJ Viva Marques. Então a gente sempre tenta balancear, dividir esse protagonismo. E eu acho que, de certa forma, a publicidade pode tentar fazer isso. Eu gostei muito do que o André falou, porque é um jeito de você hackear e você fazer esse jovem periférico. No caso deles, o recorte é só social, mas óbvio que eu vi pelas fotos que tem muito negro ali, obviamente. Você pode hackear esse, você entregar esse capital social para o cara, pulando essa questão da faculdade, enfim, deixando esse cara se aproximar do ambiente de trabalho, se relacionar com as pessoas, ou você pode fazer como a gente está fazendo, meio na unha mesmo. a gente bola projetos, encaixa as pessoas e fala, cara, mostra seu trabalho aqui para a gente. A gente tem diversas atividades, essa da festa da rua, a gente acabou sendo muito conhecido por causa disso, mas a gente faz desde palestras, enfim, debates. Eu fiz alguns trabalhos, por exemplo, eu fiz o trabalho do Pulso para a Red Bull. Não sei se vocês sabem desse projeto, a Red Bull tem uma, todo ano, eles fazem uma residência artística lá, chamam vários curadores de vários estados, esses curadores chamam cinco músicos, ficam todos em umas casinhas, em uns quartinhos da Red Bull Station e eles ficam produzindo música. E aí, depois de um mês, cada grupo tem que mostrar uma música que produziu. A Red Bull me chamou, eles queriam fazer um documentário, eles queriam produzir alguma peça visual e eles falaram, putz, Olga, você manja para caramba de música, você conhece os caras, não quer produzir com a gente? E eu consegui chegar lá e mostrei uma ideia que eu tive, que era fazer um doc sobre a música independente brasileira. Eles já tinham convidado muitos músicos e vários curadores. Dentro deles, não tinha nenhum curador negro. E aí, você fala assim, ok, eu acho estranho ignorar o funk como música independente, porque é uma música independente, eu acho estranho você ignorar qualquer curador do rap, mas entendo que na concepção da maioria das pessoas, a música indie é o rock and roll, o rock indie e tal, então entendo que possa não ter. Um jeito que eu achei de hackear isso foi chamar a Eliane Dias, a esposa do Mano Brau, que ela é diretora da Bugnaip, então assim, essa mulher, ela é responsável por transformar, por fazer o Racionais ganhar dinheiro e aparecer minimamente na mídia. Ela deu uma visão de business para os Racionais, porque eles tinham um problema que muita gente pirateava os produtos deles, vendia um show para eles e eles não conseguiam agenciar isso. Então assim, às vezes eu acho que é tão mais simples sabe? Tipo assim, então eu tinha esse problema, meu cliente me chamou, falou, trabalha com isso daqui. Eu olhei aquele material e falei, cara, você não tem mulher preta aqui, você não tem preto, você não tem nada. Mas ao mesmo tempo eu não posso chegar para o meu cliente e começar a transformar aquilo numa causa e atrapalhar o trabalho. Não, vamos achar uma forma de hackear isso. Quando eu falei, eles super entenderam, acharam demais, falaram, mas a gente consegue falar com ela? Consegue, quando você garante uma representatividade. Eu conheço essa pessoa. é uma outra relação. Chegar alguém de uma marca e falar direto com racionais. Sem nenhuma relação com rap, sem nenhuma proximidade. Isso é muito diferente. Por isso que eu digo assim, tem que ser verdadeiro. Se você tiver alguém na sua agência que é, é muito mais fácil esse caminho do que vocês tentarem fazer de uma forma postiça. Por isso que eu acho que certa forma a minha fala é um pouco complementar do André. Se você não tiver ninguém lá dentro vai ser bem complicado mesmo. Você vai ter que buscar profissionais fora trabalhando no outro regime para conseguir realmente trazer essa visão verdadeira para o trabalho que vocês estiverem fazendo. Nesse caso foi muito legal porque depois no final ela acabou dando uma palestra lá e utilizou o espaço da Red Bull Station para os racionais para outros projetos. Então teve uma aproximação verdadeira. Hoje a marca já se relaciona diretamente com ela. Eu também chamei a Lady Di, que é uma cantora de reggae e também já fez outros projetos. ela participou de um outro projeto da Red Bull, da Mafico. Quer dizer, é muito louco porque às vezes só precisa você aproximar esses dois mundos para se gerar um capital social e a partir daí a coisa deslanchar. Recentemente a gente foi chamado para uma curadoria de um projeto da Inexplorato que é o Projetos de Garagem. Eles selecionam várias empresas desculpa, selecionam vários projetos de gente que quer empreender, que quer tirar um sonho da garagem e lá a gente conseguiu selecionar dois empreendedores negros. E é muito louco quando você vê que se a galera tiver oportunidade, eles conseguem trazer coisas muito legais, mas às vezes só falta essa primeira ponte. E eu acho que a gente consegue transformar isso também com esses tipos de ações mais inovadoras. Eu achei muito interessante o projeto de garagem porque eu já tinha participado de outros eventos de pitching, então geralmente você tem uma coisa de copycat, o cara tem uma ideia de um aplicativo genial, de fazer o Waze de não sei o que lá aqui no Brasil. Quando você vê que tem essa questão social envolvida e as pessoas conhecem mesmo do business que elas estão falando, cara, isso fica muito mais poderoso. Então eu acho que um outro caminho também, para quem está dentro de agência, realmente, eu odeio esse termo, mas pensar fora da caixa, é realmente assim, ter uma empatia e lembrar da sua própria história ou tentar se colocar na história do outro e falar, cara, quando eu não tive essa oportunidade, como fazer isso de forma verdadeira, como eu fazer isso com que isso não seja só um job, como não usar só o pensamento do mal de tipo, legal ter essa galera por aqui. Eu estava ouvindo uma história de uma mina chamada Chimamanda, que é uma escritora nigeriana, vocês devem conhecer, ela tem uma palestra ótima no TED que chama We All Should Be Feminists, que virou música da Beyoncé, Flawless, né? O Make Up. Nice. E aí eu estava assistindo essa palestra e eu me apaixonei por ela, assim, profissionalmente, né? E depois eu fui procurar mais conteúdo dela e eu vi uma palestra que mudou a minha vida. Chimamanda falava sobre o perigo da história única. Claro que ela falava sobre um recorte negro, só que eu entendi a minha própria história. Hoje é a história que eu vou contar para vocês, desde quando eu nasci até o Canal das B. Heteronormatividade é uma palavra difícil, mas que dá para entender muito bem quando você vê essa foto. Essa sou eu, hétero. Parece engraçado, parece bonito, na real, né? Mas eu, na verdade, me sinto muito melhor assim. E nessa época, eu estava com depressão e síndrome do pânico. Eu não sabia por quê. Eu estava tentando ficar com caras e eu fazia sucesso, eu conseguia, mas eu não era feliz, de verdade. Quando a gente nasce, não há outra opção a não ser ser hétero. Então, eu sempre achei, acreditei piamente que eu era hétero. Até me apaixonar por uma garota. Não essa, mas era amiga dela. Na escola, na escola, essa é a minha amiga, na escola, eu me apaixonei por uma garota e, de repente, eu me toquei que eu não era hétero. Só que tem um outro fato que vem junto da minha história que é, eu sou cristã. Não que eu sou cristã assim, tipo que meus pais me obrigavam a ir para a igreja. Não, eu realmente gostava de ir para a igreja. Lá onde era eu tinha o meu maior círculo de amizades, eu fazia parte do grupo de jovens, tocava violão. bem Ana Carolina. Minha garganta... Jesus! Estava eu lá. E eu amava, eu amava fazer parte daquilo, eu tinha muitos amigos e, de repente, eu me apaixonei por uma menina. Ai, que saco! Heteronormatividade. Eu não queria fugir da norma. Eu ia para a cama, dormi, pedindo para Deus me curar. Eu orava, 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 falava, tira isso de mim, eu não quero ser assim, eu não quero... aqui eu estava me odiando. Eu não gostava dessa mina aí. É difícil para mim falar até hoje sobre isso e olha que eu faço uma dessa por semana, toda vez eu me emociono. Eu estava tentando viver desse jeito e eu não conseguia falar nem com a psicóloga que minha mãe me botou, sabe? Ficava chorando, 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 minha mãe me botou na psicóloga, eu sentava lá e olhava para ela e eu falava, não vou falar, imagina, eu vou para o inferno. Era o meu segredo, né? Deus me odeia, preciso mudar. E sabe um grande problema? A Globo afirmava tudo isso, então eu não queria ser a lésbica que a Globo mostrava, porque senão ia morrer num incêndio, como a gente viu em Torre de Babel. Então era um medo real, Deus ia me castigar. Perigo da história única. Até que eu entrei na universidade, na PUC, e aí eu conheci um garoto. Wagner. Eu, hétero, não me aguento. Ofase. Bom, quando eu encontrei com o Wagner, ele tinha a mesma história que eu. E aí eram duas histórias, não era mais uma história única. Ele veio de Minas, uma família super conservadora, e aí um dia ele virou pra mim e falou, Jéssica, eu tenho que te contar uma coisa. Antes disso, aliás, a gente tentou ficar. Não deu certo. Mas ele falou assim, amiga, eu preciso te contar uma coisa. Ele falou, mas antes eu preciso ir no banheiro. Ele foi cagar de medo, eu não estou zoando. Quando ele voltou, ele falou, eu estou gostando de um menino. E aí o medo dele era igual o meu. Eu falei, caraca, LGBT é isso, mano? Não é tipo, ele? Mas ele é meu amigo, ele é modo bem, sabe? Ele é da hora, ele sou eu, ele é vocês, né? Será que está tudo bem comigo? Aí eu comecei a ler. Fui atrás, comecei a assistir documentário. Tudo que a igreja não tinha me ensinado a fazer, eu fiz. Fui atrás de informação. Eu lembro que eu e o Wagner, a gente estava estudando sobre, e se aceitando, porque é a parte mais difícil, autoaceitação. E aí a gente ia para a balada gay no final de semana, e a gente ficava, eu ficava com o menino, a gente ficava com o menino, e aí na quarta-feira a gente estava na missa da PUC pedindo perdão pelos pecados. Foi uma fase, a universidade foi uma fase. E aí de repente eu estava lá na internet, pai, não sei o quê, e duas minas no YouTube falando que eram lésbicas. Vlog dedilhadas. 2010, 2011. Eu estava escondida na minha casa, dentro do meu quarto, vivendo numa gaiola, morrendo de nojo, de tristeza, de culpa, de tudo ruim por ser quem eu sou. E aí eu encontrei um garoto que era como eu, e eu assisti no YouTube, duas minas felizes. A família dela sabia, uma minha, imagina! O pior medo que eu já senti na minha vida foi meus pais pararem de me amar, porque eu tinha certeza que eles iam parar de me amar e me botar para fora. De repente elas estavam lá falando, e os amigos sabiam, e elas estavam rindo, tomando um vinho e fazendo vlog. Eu olhei e falei, talvez, se pá, eu tenha a permissão de ser feliz que nem elas, se pá, eu posso ser feliz que nem elas. E aí eu criei o canal das bi. Porque eu comecei a entender que tudo o que eu passei, várias pessoas estavam passando também. Tinha muita gente no resto do Brasil também, lá, que nem eu, no escuro do meu quarto, se sentindo uma merda. Eu falei, se pá, eu posso conversar com essa galera, falar que está tudo bem. Trazer tudo o que eu estudei, tudo o que eu aprendi, para o YouTube. E aí, desde o primeiro vídeo que a gente lançou, e a gente incentivou isso, as pessoas entraram em contato com a gente, a gente falando, olha, se estiverem passando por algum problema, se estiverem com alguma coisa tensa, vocês escrevam. E eles começaram a escrever. E a gente começou a responder. Dúvidas, assim, tipo, simples. Para a gente é simples. Para mim é muito fácil ser lésbica aqui em São Paulo, sabe? Eu sei onde encontrar viado. Tem onde conversar. No resto do Brasil, não é assim. Geralmente, é uma cidade do interior, é o único viado da cidade, ele não pode falar, imagina, na escola ele já sofre bullying. Em casa, se ele se assumir, ele sofre mais violência. E se for na delegacia falar que apanha do pai, o delegado bate também. É essa a situação. Se eu for contar aqui, gente, tem uma menina, que ela saiu de casa, ela foi morar na rua, depois ela foi acolhida por uma família, porque a mãe dela comprou copos descartáveis, depois que entendeu que ela era lésbica. Teve um menino que se assumiu, e o pai botou a arma na própria cabeça, e falou, você é viado? Vou acabar com a minha vida. Esses não entram para a estatística, mas é uma ferida, aqui dentro da gente, que toda vez que eu falo, me dá vontade de chorar. Eu fico nervosa, ainda não está bem curada, eu estou curando junto com a galera. Em três anos de Canal das Bi, eu achei que eu estava conseguindo salvar o mundo. Eu estava respondendo as pessoas, estava produzindo conteúdo, e o negócio começou a crescer, começou a crescer, cresceu pacas, fui parar, eu não fui parar, Ju. Não, não fui aí, Ju, que eu fui parar, pô. Cadê? Ixi. Bom, fui parar, fazia tanto sentido com os slides. É. Bom, fui parar, tem propaganda, de beleza. Era uma foto minha, na propaganda de beleza. A gente vai no Salto by Salto West, aliás, falar sobre a campanha da Avon, pela Mutato, e tudo estava lindo, né? Só que, o trabalho social que a gente fazia, conversando com a galera, mais a produção de conteúdo, mais os trabalhos que eu tinha que fazer para conseguir dinheiro, porque o que a gente tem de publicidade hoje, só financia o projeto. Não estava mais dando, assim, eu estava mal. Eu falei, eu não vou dar conta, não vou dar conta, o canal das Bi, quase acabou um milhão de vezes, assim, eu quase desisti um milhão de vezes. Até que eu tive a ideia, tivemos, a equipe toda, de fazer um crowdfunding, para a gente contratar um psicólogo, para ficar respondendo a essas pessoas. A primeira, quando a gente recebeu a primeira carta de suicídio, porque foram várias, eu quis gravar um vídeo para o menino, e eu li a minha própria história, porque eu também procurei como me suicidar no Google. Isso é resistência, eu fiz força para continuar vivendo, quando eu li a história do menino, eu falei, é a minha história, vou gravar um vídeo, vou falar para ele, e aí eu liguei para uma amiga psicóloga, e falei, o que você acha? Ela falou, não, não faz isso, não é assim, tem que lidar, e aí ela ficou trabalhando com a gente, voluntariamente, durante esses anos. Então, com um psicólogo exclusivo para isso, a gente consegue fazer uma rede de voluntários, ele encaminha o caso, conversa com a pessoa, nos que houver necessidade, se for, já teve até caso de polícia, um garoto estava sendo abusado pelo professor, um professor, um profissional para lidar com essas questões. E a gente conseguiu. A gente conseguiu, em 2017, esse serviço, o Canal das B vai trabalhar, junto com esse psicólogo, porque é entre a vida e a morte para a gente. Os projetos estão quase sempre acabando, e a gente está sempre resistindo, e quem assiste a gente não está tão bem quanto a gente. Hoje em dia, as marcas trabalham de uma forma, o Bradesco patrocinou 25% da primeira meta, a segunda era um filme, a gente vai fazer um curta. O Bradesco, então, ajudou. Mas, hoje em dia, as marcas trabalham com LGBT de uma forma, uma vez por ano, durante as datas comemorativas. A gente tem motivo para comemorar? A gente combinou antes? A gente combinou antes, sabe por quê? Porque eu acho que, para começar uma mudança, precisa de uma pessoa só. e aqui a gente já tem duas. Não é? Eu acho que, hoje, quando vocês escutam uma história que não é a heteronormativa, uma história que vem da diversidade, vocês entendem por que é importante esse trabalho. Quando eu estava pensando nessa conversa que estou tendo com vocês, eu estava muito nervosa. Eu falei, mas por que eu estou nervosa? Caramba, por que eu estou nervosa? E toda vez que eu vou falar para uma plateia que não é só de LGBT, porque a maioria dos lugares é LGBT que chama, coletiva LGBT e tal, eu fico tranquila. Por que quando eu vou falar para o resto do pessoal eu fico nervosa? E aí, hoje em dia, o sentimento de quem produz conteúdo para a internet como o Canal das Bi, é o mesmo sentimento falar sobre as ações que a gente faz e a importância desse tema é o mesmo sentimento que eu senti quando eu me assumi para a minha mãe, porque eu pedia desculpa. Eu falava, desculpa, desculpa. Mãe, desculpa, 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 desculpa. E a gente chega para conversar com as empresas, com as marcas, quase que pedindo, pô, sabe? Tentando convencer. E agora? E agora a gente quer que quem faz propaganda falando sobre diversidade, falando sobre LGBT, é entender que hoje em dia o buraco é muito mais embaixo. A gente joga glitter purpurina para falar de diversidade, arco-íris, olha como viada engraçada, para mascarar uma coisa que é muito triste. Só que às vezes a gente precisa saber que o bagulho é triste para que a gente faça alguma coisa. minha mami. E agora, desculpa, é o caralho, velho. Está na hora de fazer. E tem gente séria fazendo, criadores como o canal das Bi, e estamos juntos. Nós. Nós. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto